Às vezes, quando você tem muito a bola, dá a impressão que você chuta pouco, porque a bola fica muito no seu pé. O Bahia tem o terceiro ou quarto melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tem quatro agora, era o terceiro, né? Tem 93 gols no ano. O Bahia geralmente acaba o jogo chutando mais que os adversários, chutando mais posse de bola. Às vezes o torcedor não entende que o jogo do Bahia não é transição, é jogo posicional, jogo de toque. E às vezes, ter essa bola o tempo todo, passa a impressão que não está chutando. Mas quando você vai para as estatísticas, você vê que o Bahia chuta muito. Claro, que contra o Flamengo, o Bahia não chutou. Não chutou no jogo, alguns jogos do Bahia... E às vezes chutar bem, né, Nilson? Tem que chutar lá dentro do gol. Tem que fazer, tem que chutar bem. Acho agora, 93 gols no ano e sendo o quarto melhor ataque do Campeonato Brasileiro, não significa que o time não chuta no gol. Não. Agora sim, em alguns jogos importantes, a equipe deixou a desejar. É diferente. Gente, agora, por que isso? Acho que o Bahia precisa de um jogador de área, Juliana. Um 9. Por exemplo, Gabigol aí, estão falando aí. Seria um jogador com as características para jogar na área, para poder ser alimentado pelos jogadores de meio do Bahia. Não estou dizendo que vai ser contratado. Mas um jogador como o Cano, como o Veguete, como o Flaco Lopes do Palmeiras. Pita, do Cuiabá. O Isidro joga mais, sai também, mas são jogadores definidores. O Bahia talvez precise, Juliana, de um jogador definidor para aumentar essa questão dos gols do Bahia.